Mais gol foda! Ui! O Leandro quer mais dar um gol. É bola, é um gol, é um gol, é um gol, é um gol. É um gol, Gabriel! É bola, vai, 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 vai! É a porra! É do seu time? Pode ser em camisa, com camisa... Mas vai de forma! Ela vai ser nossa! Soba lá! A parada tá tão ruim, ninguém sabe mesmo! Nossa! Ai, meu Deus! Pode reclamar! Pode reclamar! Pode reclamar! É, seu pai! Néia! Ora!